Deixa eu correr aqui que o Fred Silveira tá me chamando, o Fred Silveira começou a chamar no ao vivo aqui, eu quero ver o que é que o Fred quer. Chame o Fred, Fred Silveira posicionadíssimo pra falar de uma dupla aí que assaltou loja de celulares lá no Forte Ville. Ah, pé baiada! Daí contigo, Fred. Branquinho, nesse caso é o cowboy do crime. Ele chegou com um chapelão ali, a gente acredita que pra tentar se esconder das câmeras de monitoramento. Tanto é que ele passa o tempo todo com a cabeça baixa. Junto com ele, tinha uma moça que não tirou o capacete. Eles inicialmente andam pela loja, fingem que vão comprar alguma coisa e num dado momento o cowboy acaba anunciando o assalto. A gente percebe que pelas imagens aí, as funcionárias e também clientes que estavam na loja são rendidos, são obrigados a deitar no chão enquanto a mulher faz o limpa. Ela vai ali nos locais, no balcão, pega celulares caros, pega objetos caros e o cowboy aí, na verdade, deu o maior prejuízo e dor de cabeça pra dona dessa loja. Ela disse que quando eles chegaram, se comportaram como clientes normais. Mas pouco tempo depois, o cowboy vai até a entrada da loja, ele percebe ali, dá uma olhada do lado de fora, vê que não tá vindo nenhuma viatura. E aí ele anuncia, olha, é um assalto. Ele saca a arma, pede então que essas mulheres levantem os braços. Nesse momento, a mulher que tava acompanhando ele, a que tá de capacete e blusa rosa, ela vai então no balcão e pega o que quer pegar. Agora a mulher pede ajuda aí da população, quem conhecer esse casal e o cowboy do crime, que entra em contato com a polícia militar através do 190 e com a polícia civil através do 197. A dona disse que tá assustada, a loja já é uma loja antiga lá na região e agora ela disse que não sabe mais como vai fazer, já que o medo tomou conta não somente dela, como também dos comerciantes ali da região, Branquinho. Ih, cowboy mais mal acabado, hein? Mais tu é feio, hein, meu filho? O cowboy vai te pegar. Ô Fred, você falando sério e Sandro tá que toca, esse cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Meu Deus, o Sandro hoje tá é doido. Surtou, ó. Não precisa segurar o ris, não. O Santos foi doido. E o cara lá tava de sombrero. Mas gente, ficou doido. Alguém pode internar. Valeu, Fredão. Daqui a pouco a gente volta. Valeu.